Um atrás da outra, vem O Loco do Nordeste Ao lado do forró do Adalberto, vem Bozão do Adalberto em frente ao varejo das caras Doze domingo, dezoito horas Vai De cabelo preto, de chapéu e bota Todo jeitinho que o ragueiro gosta Diferenciada e sem a mulher Corre vaquejada Gosta de forró e tomadré E maravilhosa Bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu tô pra ver o vagueiro não se apaixonar E maravilhosa Bonita e cheirosa Com boca gostosa Olha que eu tô pra ver o vagueiro não se apaixonar Meu amigo Joãozinho estilizado É amigo Pachola, é amigo Pachola Galera da pisada, faço não, é velho Ropim, divulgações E de cabelo preto, de chapéu e bota Do jeitinho que o ragueiro gosta Diferenciada e sem a mulher Corre vaquejada Gosta de forró e tomadré Maravilhosa Maravilhosa Bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu tô pra ver o vagueiro não se apaixonar Maravilhosa Bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu tô pra ver o vagueiro não se apaixonar Que maravilhosa, porra gostosa Eu gostei, ó, tadinha Vem com nóis, vem com nóis Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você balançar, balançar Chegando mais um, agora Claudio Motadas na Paraíba Já vim com o paredão do Cobra em São Paulo Eu rezo pra você achar um amor pra sua linda E ele seja aquele mundo que você Simba! E ele seja um homem forte e faça feliz Já que eu não pude dar aquilo que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que mente não dá certo Quero ver seu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre em pé onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar naquele restaurante cara Deixa eu te dar uma risa Já vai sabendo que isso poderia ser bem melhor comigo E deixa eu te dar Já vai sabendo que isso poderia ser bem melhor Comigo, bebê, já Comigo, bebê, já Sabe, show! O cara do piseiro bom Pra você balançar Balançar Eu te amo, mas eu sei que nunca vai dar certo Quero ver seu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre em pé onde você sonhou noivo E faça amor contigo no banco de trás do carro Que leve pra jantar naquele restaurante cara Já vai sabendo que isso poderia ser bem melhor comigo Já vai sabendo que isso poderia ser bem melhor comigo Olhando o passo do gordinho Olha a pegada do fofinho Eu gostei assim, com mostradinho Chegava mais um Eu gostei O seu gosto de pagar uma mulher casada Coloca-me sua passagem Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você As duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular E pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Alô O que que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Não preciso não falar com você Faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular, e pelo amor de Deus aonde você tá? E diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida, retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor, alô, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor e seu bebê, eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone por favor, alô, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor e seu bebê, eu nunca mais vou te fazer sofrer Sali show, o cara do vizinho bom, pra você balançar Alô, atende o seu amor e seu bebê, eu nunca mais vou te pagar, mulher casada Vamos fazer sua paixão Hora de mais sucesso, dois mil e vinte e quatro Gonçalo show, meu parceiro Cláudio Montadas na Paraíba, curtindo aí Um pouco do Nordeste Amigo Cláudio, amigo, se vai Pode falar e vai falando aí, quando os outros falam ela vive atrás de mim Ligado e boa, relaxa o coração, ela roda o mundo inteiro, mas para no meu colchão Ah, respeita a pressão Ah, respeita a pressão O povo quer saber o que que eu fiz com essa novinha Foi banho de língua, foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia, apaixonadinha no banho de língua O povo quer saber o que que eu fiz com essa novinha Foi banho de língua, foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia, apaixonadinha no banho de língua Tem mais sucesso com ele, com ele Sabe show, o caralho, o visílio bom Pra você, pode falar e vai falando aí, enquanto os outros falam ela vive atrás de mim Fica de boa, relaxa o coração, ela roda o mundo inteiro, mas para no meu colchão Pode falar e vai falando aí, enquanto os outros falam ela vive atrás de mim Fica de boa, relaxa o coração, ela roda o mundo inteiro, mas para no meu colchão Ah, respeita a pressão Ah, respeita a pressão O povo quer saber o que que eu fiz com essa novinha Foi banho de língua, foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia, apaixonadinha no banho de língua O povo quer saber o que que eu fiz com essa novinha Foi banho de língua, foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia, apaixonadinha no banho de língua Porrazando, Adalberto, todos os domingos Prende o varejo das cartas, hein, porra da feira Bora pra do careca, loira gordana, vem Parceiro Vítio cantou, Fala House Chegando mais uma pra você, chegando mais uma vai Parceiro Vítio cantou, Fala House O cara do piscina o bom Pra você, pra lançar Prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar já fiz a nossa mala E ser ele é mais que ter uma vida cara Ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sair O meu brilhado é quebrada, sorrindo do nada A melhor parte é fato que nós não tem fim Comprei o arraude brindada, só falta a foda Quando tu sai de casa eu não consigo dormir Preto, quando lendadas treto, na primeira gaveta Tem foto, nota e todo o campo do nosso planeta Desenhei de caneta, nós dois na piruleta Vermelho com você de touca e eu te Arrasando a cidade pela madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave do nada e diz que quer sair Às vezes eu acordo estressada, às vezes tarada Olá, prepara um chá só pra te distrair Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando eu chegar já fiz a nossa mala Viver é mais que ter uma vida cara Ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave do carro e diz que quer sair Quando eu vi nada quebrada, sorrindo do nada A melhor parte é fato que não tem fim Tem uma álgebra brindada, só falta a foda Quando tu sai de casa eu não consigo dormir Preto, quando lendadas treta, na primeira gaveta Tem foto, nota e todo o campo do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na piruleta Vermelho com você me toca e eu te rasgando a cidade Pela madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Ela é mó bagunçada, não liga pra nada E diz que quer Às vezes eu acordo estressada, às vezes tarada Rola, prepara um chá só pra te distrair Vem Gonçalo e show O cara do bisipó Sabe show O cara do bisipó Um pouco do nordeste Tentei ver, às vezes imagino que não consegui donar seu coração Confesso que cansei, não quero mais ser um escravo dessa relação Me diz aonde que eu errei Confesso que eu não sei que era uma explicação Vou te esquecer de vez e pode passar um mês ou até um bilhão Agora não adianta chorar Chora me pedindo pra voltar Já foi bebê, vai, vai, sai pra lá O choro não vai mais adiantar Agora não adianta chorar Chora me pedindo pra voltar Já foi bebê, vai, vai, sai pra lá Quem mandou você não me valorizar Eu cortei assim Eu cortei assim, corta a minha É, ele o cantor Pisada fácil não, agora é o Joãozinho Tentei várias vezes Mas eu não consegui donar seu coração Acontece que cansei Não quero mais ser um escravo nessa relação Me diz aonde que eu errei Que eu não sei, eu só quero uma explicação Vou te esquecer de vez e pode passar um mês ou até um bilhão E agora não adianta chorar Chora me pedindo pra voltar Já foi bebê, vai, vai, sai pra lá Quem mandou você não me valorizar Agora não adianta chorar Chora me pedindo pra voltar Adeus, vai, 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 sai pra lá Pra você aprender a me valorizar Agora não adianta chorar Chora me pedindo pra voltar Já foi bebê, vai, vai, sai pra lá Teu choro não vai mais adiantar O, 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 o O, 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 o O, 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 o Bora Robinho e Jurações O cara do vizinho bom Pra você balançar Eu tenho mais pra você curtindo assim até umas horas Um forrozinho, bom demais Vamos mais um assim, ó O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo, vem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só o altar a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Tá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo, vem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo, vem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só o altar a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo E traz de volta o meu sorriso Oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo, vem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo, vem na tua cara Ah, diz eu te amo, vem na tua cara Ah, diz eu te amo, vem na tua cara Ah, diz eu te amo, vem na tua cara Literalmente eu vou pirar se você um dia me deixar Um pouco do Nordeste Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Um alguém como eu Que pudesse me amar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Quem pudesse querer Se eu te perder Literalmente eu vou pirar se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar se você um dia me deixar Literalmente eu vou Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar se você um dia me deixar Vem Deus deu a forma pra ti Que um dia encontrar Bora lá consar Um alguém como eu Gordido amor É Um alguém como eu Pudesse encontrar Quem pudesse querer Se eu te perder E se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar, se você um dia me deixar Eu vou mais um pra você curtir, venha-se, venha, senhora Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer quem voltava depois Sentimento que eu não vou aguentar Já mulher que nasci pra viver, ela Sempre depois das brilhas, nós nos amamos muito Dia e noite a sós, o universo era inteiro pra nós O que aconteceu, pra você partir assim Eu que fiz algo errado, perdão, volta pra mim Sua paixão é meu mundo, um sentimento profundo Só ia acordar no segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas por favor não desliga, escuta o que eu vou falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é quem me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Sempre depois das brilhas, nós nos amamos muito Dia e noite a sós, o universo era inteiro pra nós O que aconteceu, pra você partir assim Se eu te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Sua paixão é meu mundo, um sentimento profundo Só ia acordar no segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas por favor não desliga, escuta o que eu vou falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Oh menino e teu amor é quem me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir De você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é quem me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Pra você Damiro Cláudio Montadas na Paraíba Com o Chetudão Rio, vai E me entrega o corpo e a alma pra você E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e eu te amo e eu te amo Eu te amo e 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 te amo e eu 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 te amo e te amo e eu te amo e eu te amo e te amo e eu te amo e eu te amo e te amo e te amo e eu te amo e te amo